Isso é Alex Ferrari Ela abafa quando chega na área Todo mundo para, todo mundo para Olhou pra ela, pensam que é certinha Mas quando toma uma, ela fica piradinha Ui, ui, é ela perde a linha Dando um empinadinha, empina, empinadinha Ui, ui, é ela perde a linha Dando um empinadinha, essa gata tá louquinha Tá, 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 tá louca Ela tá, 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 tá louquinha Ela tá, 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 tá louca Ela tá, 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 tá louquinha Ela abafa quando chega na área Todo mundo para, todo mundo para Olhou pra ela, pensam que é certinha Mas quando toma uma, ela fica piradinha Ui, ui, é ela perde a linha Dando um empinadinha, empina, empinadinha Ui, ui, é ela perde a linha Dando um empinadinha, essa gata tá louquinha Tá, 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 tá louca Ela tá, 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 tá louquinha Ela tá, 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 tá logo Ela tá, 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 tá logo Tá, 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 tá logo Ela tá, 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 tá louquinha Ela tá, 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 tá louca Ela tá, 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 tá louquinha Isso é Alex Ferrari! A CIDADE NO BRASIL